Pampiana Grill, o cheirinho aqui tá muito bom, viu? Olha, você que gosta de comer fora, levar sua família pra esse prazer, venha conhecer esse restaurante Pampiana Grill, porque realmente eles têm um rodízio aqui. As carnes, gente, são escolhidas a dedo mesmo, viu? Macias, um rodízio maravilhoso. E aí os pratos, você come à vontade, vai pagar muito barato, pode vir com a família, com os amigos, trazer a criançada mesmo. Vamos mostrar aqui, olha, o self-service. Aqui você chega, é rodízio, é pra comer à vontade. A vontade, de segunda a sexta-feira, só vai pagar R$ 7,80 por pessoa. Vai comer tudo isso aí, olha, à vontade, quanto você quiser. Saladas, tem 20 tipos de saladas diferentes, carnes, como eu te mostrei, são 17 tipos. É bastante variedade em comida, tá? Não gosta de salada? Come carne, não quer carne, tem ali, olha, frutos do mar também, pra quem não come carne, tem rodízio, inclusive, frutos do mar. Tudo isso aí que eu tô te mostrando faz parte do rodízio, viu? Aí o rodízio, no caso, o frutos do mar de segunda a sexta também vai ter. Dá uma olhada nesse camarão. Hum, o cheiro tá demais, viu? É, a gente vai saborear daqui a pouquinho, então venha você também experimentar. Aqui o arroz carreteiro, tudo isso faz parte do rodízio. Segunda a sexta-feira você vai pagar R$ 7,80 só. Massas, ó, vamos mostrar aquele lado lá, porque tem muita massa também, são oito tipos diferentes de massas pra você. R$ 7,80 de segunda a sexta, barato, né? Sábado, domingo e feriado, R$ 10,80 você vai pagar. Só no sábado tem feijoada de self-service também, tem self-service de feijoada. E no domingo tem leitão apururuca, é bom demais. Olha aí, massas em variedade pra você vir e se deliciar com a sua família inteirinha. Agora é assim, eles fizeram uma promoção da sobremesa. Tem umas sobremesas tão gostosas aqui nesse carrinho que tá chegando aí agora, olha. Você vai pagar só R$ 1,99. Gente, é muito bom e é barato. De segunda, aliás, sexta, sábado e domingo, feriado. Abre às 11 da manhã e vai até o último cliente. Então, vem que você vai gostar com toda certeza. Na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhangamelo, 373. O telefone é 216-2383. É Panteana Grima, tem isso.